Segundo bloco do ar, vamos começar esse bloco do programa mandando aí parabéns para o aniversário antes da semana, que eu vou dar um abraço para o meu querido dentista, doutor Anderson Siqueira, responsável pelo meu lindo sorriso, aliás, de semana, hein Anderson? Passei um perrengue, quebrei meus dentes comendo uma malhinha, Anderson foi lá na Smile de Macaé, me atendeu super bem, obrigado meu querido pelo carinho que vocês, toda a família Smile Center tem comigo, tá? E o seu sorriso, o meu sorriso é o nosso sucesso. Olha só pessoal, vamos aí, eu estou aqui na praça de alimentação do Boulevard e aqui está o meu querido Subway que eu vou mostrar mais uma novidade gastronômica para você, mas antes do Subway, agora eu vou lá falar de almoço executivo e a gente vai curtir o parênteses do dequim. Momento de gastronomia pintando no pedaço, com a chancela, o melhor botiquim, o coração da pelinca, parente botiquim, você já sabe né, ambiente desenclimatizado, você fazer sua reunião, fazer o seu almoço executivo, que é o nosso intuito, estamos mostrando para vocês nosso cardápio super variado. Deixa eu falar uma novidade que eu acho que vocês não sabem, de segunda a quinta, das 17h às 20h, nós temos dobradinha de chope para vocês fazerem um happy hour bacana. Sai do trabalho, vem para cá, ande para casa, quer dar um relax? Tem dobradinha de chope de segunda a quinta, 17h às 20h. Sem falar que na hora do almoço estamos abertos segunda a segunda, a partir das 11h da manhã, para o seu almoço executivo. Letícia, chega mais! E aí parceira? Beleza por ele? Mais uma semana estou com você. O que você trouxe para a gente? Ah, bota aí na tela, olha aqui, o Ziel, bota aqui pertinho, bota. Gente, esse aí é o medalhão de carne com arroz e permantese, mais batata noisete. 27,90, é isso mesmo, 27,90, para que na tela do seu vídeo, na boa, duas pessoas comem isso aqui. Se você não vier com aquela fome, porque o prato executivo é para uma pessoa, mas se você vier no final de semana também tem prato executivo, quiser petiscar sua esposa, sua namorada, seu amigo, você é spoiler também. Mas olha só, 27,90, olha como vem bem servido, cara. Só o queijinho derretido aqui em cima do arrozinho pia montese, aí. Vamos experimentar? E você vai ligando e reservando o seu lugar aqui. Seu garçom faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja arrepentada, com bem quentes, com manteiga aberta, o ar e o janal, e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, vai perguntar para o freio exalado, qual foi o resultado do futebol. Seu garçom faça o favor de me trazer depressa, uma boa média que não seja arrepentada, com bem quentes, com manteiga aberta, o ar e o janal, e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, vai perguntar para o palmas, Lucas. Maravilha! Por esse preço, uma qualidade dessa, vocês só vão encontrar aqui o melhor almoço executivo da cidade. Ambiente climatizado, varandinha, você escolhe. Parente potequim no coração da perenca, é para você. Semana que vem, eu volto com mais. Meu papo com café agora é fashion, com Angélica Duque Belote e Gisela Sarmegasineu. Se liga! Que tal um papo com café fashion? Pois é, nosso programa sempre guarda esse momento muito especial para mostrar para vocês o que há de diferente no nosso mercado da moda, né? É um mercado mutável, mas que cada uma tem um ponto de vista. E no final, a difusão de tudo dá numa coisa certinha o resultado. Olha só, uma é formada em consultoria de imagem e estilo pela Dress Code, graduada e pós-graduada em psicologia. A outra também é consultora de imagem e estilo formada também pela Dress Code, mas graduada em moda. E a dupla veio fazer comigo um bate-bola tão bacana, mas meu objetivo mesmo é levar para vocês informação. Aqui eu tenho Angélica Duque Belote e Gisela Sarmegasineu. Meninas, muito bom ter vocês comigo para bater esse papo tão legal, porque o nosso objetivo, o nosso papo com café hoje foi para a gente abusar do mundo fashion. Ai, tudo bom, Fábio. É muito bom estar aqui sempre. Obrigado. Gi, seja de casa. Eu sou sócia, amo, né? Mas adoro também ser entrevistada. Que bom, que bom. Nossa, o final de ano está chegando e a gente fica com aquela dúvida assim cruel. Eu tenho que fazer meu armário? Eu tenho... São duas pessoas onde tem estilos. Primeiro que o legal, elas têm a mega consultoria de imagem, que vocês podem estar vendo aí sempre no Facebook várias coisas legais, vários toques interessantes que as meninas dão. A Angélica, ela é mais clássica, mais atemporal. Ela gosta daquilo que é do terninho, do vestido. G não. G fecha. Ela pega a onça, ela pega o crochê e ela está gata em qualquer situação, como a outra também está no seu terno. Então eu acho legal. Uma pensa de uma forma, outra de outra. E no final das contas, a fusão dá muito certo, que é levar o conhecimento. O que é moda para você? Então, moda para mim é... Eu acho que hoje tudo está ligado à moda, né? A gente fala de moda de roupa, decoração. E moda é uma coisa que passa e que as pessoas têm que aprender a pegar o melhor dela. Porque eu acho assim, que a gente está tão... O mundo está tão tecnológico, tudo tão rápido e o pessoal está achando assim, ah, está na moda, eu posso usar. Eu acho que o risco está nisso. Então eu acho assim, a moda é linda, a moda é maravilhosa. Mas eu acho legal quando a pessoa consegue pegar o melhor da moda para ela. Você já usou alguma coisa que não estivesse na moda para você? Sempre. É meu? É, o meu estilo é... Adorei sempre! Sempre. Meu estilo é mais clássico, mais moderno. Então assim, t-shirt agora, t-shirt maxi, t-shirt, está na moda. Mas eu sempre usei. Então assim, eu pego uma t-shirt do meu marido, eu pego uma t-shirt velha, corto e voou. Ah, Tiagão, está feito, hein? Já tem reciclado certinho em casa. Então assim, eu sou uma pessoa que eu busco coisas que têm a ver com o meu estilo, eu gosto de moda, procuro saber, mas eu sempre misturo, entendeu? Eu sempre uso uma coisa que está na moda com uma coisa que é meu estilo. Tiagão, moda para você? Então, moda, como a Angel falou, é muito democrática, né? Agora a gente vê fast fashion, assim, tudo que está na moda, que está usando, você já tem acesso, livre acesso ali nessas fast fashion para você pegar. E o problema todo é esse. Como você tem muita informação, e aí, o que que fica bom em mim, né? Porque o que vai ficar bom em mim não é o que vai ficar bom na Angélica, que não vai ficar bom na Mariazinha, que não vai ficar bom na outra, né? Então, moda, na verdade, estar bem vestida, é saber o que é que é moda para você. Agora eu queria saber uma coisa complicada. Quando vocês são chamadas para fazer uma consultoria de moda e imagem, como você vê que a moda ali passou lá na beira-valão e a imagem ficou lá em atafona, no farol, como é que é para falar para a criatura que, filha, minha filha, pegue esse armário seu, feche as portas e bota o cadeado na privada? Então, na verdade, é... Fábio, muito engraçado. Quando a pessoa busca a consultoria, Fábio, a pessoa está disposta, a pessoa não está feliz com a imagem dela. Então, a gente, por isso que é um trabalho que a gente não é de oferecer, é de busca. Então, quando a pessoa vem para a gente e fala assim, poxa, Angélica, poxa, diz ela, eu queria melhorar a minha imagem, eu não estou satisfeita. Então, assim, é fácil você trabalhar. Porque aí você vai falar assim, então, meu amor, a gente está aqui para isso, né? Vamos sentar, vamos conversar. Me deixa. É, vamos ouvir. Às vezes eu falo assim, eu sou psicóloga trabalhando com moda. Por quê? Porque antes de começar o trabalho, a gente faz uma anamnese super detalhada da pessoa, da vida dela, do estilo dela. Porque, assim, é o que a gente está falando. Tem que estar na moda, mas tem que estar dentro do seu estilo, senão você não carrega. É a mesma coisa eu colocar um top de crochê e sair por aí, nada a ver, tipo, Angélica, a loja está louca. É capaz, né? E eu já faço isso. Porque é a coisa da identidade com a moda. Então, a consultoria, a gente leva exatamente isso para o cliente. A gente entende o cliente primeiro, o que ele faz, o estilo dele, a vida que ele leva também. Isso é muito importante, porque não adianta eu te falar, olha, você tem que usar salto. É engraçado, gente, o trabalho psicológico da Angélica. Exatamente. Então, é... Dentro do seu estilo abusado de ser. Sim, sim. Mas, assim, a gente sempre olha... Eu acho que a Angélica não tem coragem de chegar para a pessoa assim, aqui, minha filha, não está dando hoje. Eu disse assim, ah, já não ficou bom isso aqui com você. Não é por aí? Gente, acho que o Fábio está me conhecendo bastante já. Não, mas é. E o legal é que quando a pessoa procura a gente, ela está disposta a ouvir também. O conselho, porque é conselho que a gente dá, né? É aceitar que está fazendo esse trabalho para ser melhor. Sim, para ser melhor. A gente está ali estudando realmente a pessoa, entrando no mundo dela, mas para melhorá-la. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse papo um pouquinho bem legal. Tem mais. Elas vão voltar mais comigo. Tem muita coisa boa. Vou jogar o papel para cima da pauta, porque já foi. E bom demais, astral, gostoso estar comigo aqui. A gente tem esse clima de final de ano. E sabe que o programa está aberto sempre. Ah, é um prazer. Eu volto quantas vezes vocês me chamaram e eu venho. A Coriça Giga falou, você adorou a sua blusa? Eu amo t-shirt, gente. Eu sou apaixonada por t-shirt. E a dele está incrível. Maravilhosa. Eu vou pegar emprestado. Vai ser um luxo, você dá uma reciclada. Moçã, você? Eu já estou aqui, né? Eu estou aqui. Adoro estar aqui, adoro você, adoro o Pathy. Obrigada mesmo, gente, pelo carinho sempre. A Meg F.A. é Toys. É Toys, é Toys. Feijadão. Papo com Café, edição fecho. Fechou aqui com Angélica Duque Melotti e Gisela Sarmegazineu. Fica ligadinho que o programa está recheado. Se sair daí, dá um processo violento, hein? Vou terminar o bloco. Gostoso e saudável é aonde? Pois é. Vocês sabem o que o Subway tem na Pelinca, onde a gente fica aberto no final de semana para atender você até a madruga. A partir de 11 horas da manhã, já estamos abertos para vocês. Vocês optam. Entra no nosso site, que é subway.com.br e vejam lá mais de 6 milhões de combinações para vocês curtirem. E aqui tem no Boulevard, em breve, nós temos o Subway no centro da cidade, para vocês que estão aí no horário de almoço, horário de lanche, até mesmo à noite, porque o Subway sempre tem um sanduíche que combina com você. Nós temos os sanduíches frios, com a quantidade de produtos que vocês podem escolher. Temos os sanduíches quentes. Fabíola está preparando um para mim ali. Fabíola, está pronto? Está pronto? O que nós vamos mostrar hoje, Fabíola? Almôndega. Almôndega, meu Deus do céu. Vocês adoram quando eu mostro para vocês. Aí a pessoa pergunta para mim, você fala, quando você está comendo no Subway, você come aquilo mesmo? Gente, não tem como não deixar de comer, não, gente. Porque é bom demais, é bom demais. Fabíola, você bota o qual pão para mim? Pão integral. Pão integral, olha, você sabe que eu gosto. O que mais você vai botar para mim agora aí? Alface. Alface? Então, bota picles, picles, bota tomate, pepino e cebola roxa. Está show de bola. Você pode optar por esse aí que eu estou comendo para vocês, que é o de 15 com recheio quente. Qual que é esse, Fabíola? Suíço. Suíço? Mas o povo aqui me deixa mal acostumado. Olha a musiquinha. O povo me deixa mal acostumado. Vocês me deixam mal acostumado aqui. Pois é. Vamos lá que eu vou provar esse aí que é mais maravilhoso. Molho? Qual que eu gosto? Qual que você acha que eu gosto? Aê! Chipotle! Aê! Mostarda! Isso! Chega agora, senão vai virar um samba do crioulo doido isso aí. Vambora! E o delivery do samba está aqui na tela. Só você ligar que a gente já leva até a sua casa. Muito bacana. Ah, deixa eu lembrar uma coisa para vocês também. Quando vocês pedirem o cupom fiscal aqui do Subway, vocês podem fazer um pré-cadastro do site, depois apresentar aqui o cupom e você tem direito a um cookie. Bacana, né? Se o Subway mostra isso para você. Vamos lá, Fabíola. Essa hora de gravação, o sujeito está assim, louco para... Não tem Fernanda para limpar minha boca hoje, né? Eu estou bem na fita. Vambora! Bota aqui mesmo. Olha aqui a criança. Olha aqui a criancinha. Eu optei... Ui, 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 papai. Você que está me vendo aí agora, ao invés de você estar com água na boca, por que que você não liga e pede para ir até a sua casa? Pois é. Musiquinha, Lucas. Bye, Subway. Musiquinha, Lucas. Fabíola, obrigado, tá, meu amor? Ai, agora ligue para o nosso delivery que entregamos até na sua casa. Gostoso e saudável é aqui no Subway. Estou voltando no próximo bloco com mais novidades. Se sair daí, eu brigo, hein? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri